Grandes clássicos no Cine Belas Artes. Por favor, não resista e venha conosco. Confundido com o agente do FBI, o charmoso Cary Grant se envolve numa tremenda enrascada. Conhece esse homem? O mestre do suspense, Alfred Hitchcock. Vai ser uma longa noite. Intriga internacional com James Mason e Martin Landell. Neste sábado, 11h30 da noite, no Cine Belas Artes. Aqui, no SBT. Clássicos Cinemark. Filmes que marcaram época de Volta às Telonas. Em única apresentação. 26 de junho. Intriga internacional. Clássicos Cinemark. Sempre as últimas terças-feiras do mês. Garanta já o seu ingresso. Qual seria a sua verdadeira identidade? Mas ele se diz inocente. De Alfred Hitchcock. Intriga internacional. Espera, Stade. O que significa isso? O carro está esperando lá fora. Vai caminhar entre nós sem falar. Com Gary Grant, Eva Mary Sant, James Mason, Edward Platt e Martin Landell. A autoespionagem estaria enganada? Morto para o senhor acreditar? Roger, um instante. Afinal de contas, meritíssimo, eu inventaria uma história dessa? Intriga internacional. Em sucessos do cinema. Domingo a partir das nove e meia da noite. Rede Brasil de televisão. Há 14 anos, ligada em você. O que significa isso? O carro está esperando lá fora. Vai caminhar entre nós sem falar. Meu secretário é um grande admirador dos seus métodos, Sr. Kaplan. Me chamou de Kaplan? Ah, eu sei que é um homem de muitos nomes, mas eu estou realmente disposto a aceitar seu escolha atual. Eu já disse, eu não sou Kaplan, seja ele quem for. Nossa isca não existente, George Kaplan, criada para desviar suspeitos sobre nosso real agente, tornou-se felizmente uma isca ao vivo. Veja, conhece esse homem? Sente que já me conhece de algum lugar. É estranho com o meu caso e ser feito nas pessoas. É alguma coisa com o meu rosto. É um belo rosto. Você acha? Eu não diria se não há chance. Sempre soube que era uma pessoa bem pespicaz em seu trabalho. O que deu no senhor para invadir o recinto deste jeito? Seria um interesse repentino pela arte? É arte da sobrevivência. Ora, sua maluca! Eu já disse para ficar longe de mim.